Deu caramba MC Pire, essa novinha tá me ligando de novo, o que será que ela quer? Eu acho que ela tá virada no girar MC Chum Sente só o batidão aí Alô MC Pire, as novinhas tão viradas no girar É papai, eu gosto que tá Chum, tá calçando Tá tudo baratinado, tá tudo baratinado Tão virada no girar querendo perder o cabal Tá tudo baratinado, tá tudo baratinado Tão virada no girar querendo perder o cabal A novinha me ligou, tô querendo desanar Putaria e hoje é tudo isso, vai rolar Vou te dar uma chitação, porque sei que você quer Vem comigo, vem bambina que eu vou te fazer mulher Tá tudo baratinado, tá tudo baratinado Tão virada no girar querendo perder o cabal Tá tudo baratinado, tá tudo baratinado Tão virada no girar querendo perder o cabal A novinha me ligou, tô querendo perder o cabal A novinha me ligou, tô querendo desanar Putaria e hoje é tudo isso, vai rolar A novinha me ligou, tô querendo desanar Putaria e hoje é tudo baratinado, tá tudo baratinado Tão virada no girar querendo perder o cabal Tá tudo baratinado, tá tudo baratinado Tão virada no girar querendo perder o cabal A novinha me ligou, tá tudo baratinado Tão virada no girar querendo perder o cabal Tá tudo baratinado, tá tudo baratinado Tão virada no girar querendo perder o cabal Trabalhado, tá tudo baratinado Tão virada no girarnap